E aí galera, tudo joinha? Vamos para mais um videozinho. Eu vou mostrar aqui a vocês o probleminha aqui para a gente sair da empresa hoje, porque está o engarrafamento da bexiga. Aí eu vou pegar um atalho aqui para mostrar a vocês. Olha como é que está a situação. A fila de carro. Aí a gente vai pegar aqui um atalho. Vou cumprimentar aqui o amigo meu. Olha a situação. Isso aí, minha gente, é sentido distrito. Aí aqui tem um atalho. Que as pessoas usam, inclusive eu, para fugir do engarrafamento, certo? Aqui à esquerda, não sei se deu para vocês verem, é uma instituição para menores delinquentes. Mas eu não sei se a expressão correta é essa. Mas são aqueles menores que praticaram algum mato ilícito. Então eles vêm para cá. Olha o pessoal aí fugindo. Está saindo de todo canto aqui. Aqui está uma buraqueira minha, gente. Mas vou tentar passar aqui devagar para o vento não ficar tremendo. Bem por aqui, nessa rua, na verdade, do outro lado da rua, tem o famoso bar da Girlene. É um bar onde as moças direitas, só que não prestam serviços ao público masculino. Bem conhecido aqui na cidade. Aqui era bem complicadozinho de sair, mas eu acho que o dono desse terreno aqui do lado, ele mandou passar a patroa aqui. Porque deu uma melhorada grande. Essa construção aí, desde que eu cheguei aqui em Petrolina, minha gente, ela está desse jeito aí. Sai do canto. E hoje está um pouco complicado para sair daqui. Porque está todo mundo tentando fugir do engarrafamento. Só que está complicado. Para a gente dobrar aqui, está complicado. O pessoal está pegando aqui a minha esquerda, justamente na intenção de fugir lá daquele outro lado, onde a gente estava. Eu vou tentar sair daqui agora. Porque o meu destino... Vai ter que dar tempo. Deu. Foi meio complicado, mas... Vamos embora. A gente está indo sentido... Integração. Integração é uma avenida que ela integra vários bairros, como eu já disse a vocês em outros vídeos. Ai, ai. Mais uma parada aqui. A gente continua já, para não ficar chato o vídeo. Voltamos, porque daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho não. Agora o sinal vai abrir. Vamos embora, meu povo! Por aí com o Luiz e o Fran. Esse canal está dando o que falar. Graças a Deus. Um dos vídeos que a gente postou. Já alcançou 1.500 visualizações. Foi um vídeo que eu fiz mostrando a Casa Sertão, que é um evento aqui da Cidade de Arquitetura, Decoração, Urbanismo. Similar à Casa Cor que acontece no Brasil inteiro. Cara, não dá sinal que é que a gente está de vir para onde é que o cidadão vai. Na cidade de vocês, acontece isso também? Pelo amor de Deus. Eu juro a vocês, eu tento não me estressar no trânsito, mas não é fácil. A vida do crente não é fácil. Se eu sou crente, não. É só rouber aqui o bordão de um rapaz lá da Bahia que me fugiu agora o nome. Enderson Cobra. Sigam ele aí no Facebook. Facebook não, perdão. No Instagram. Então, essa daqui, minha gente, é a Avenida da Integração, como eu disse a vocês. Ela interliga vários bairros. E ajuda na mobilidade aqui em Petrolina. Mas tem alguns lugares que quando engancha, é complicado, viu? Aí eu prefiro, às vezes, fazer um trajeto maior. Não é o caso hoje. Mas fugir do... Do engarrafamento. Aqui, uma rotatóriazinha. De praxe. Eu vou passar mais uma rotatória, porque se eu pegar agora a esquerda... Eu tô indo pra casa. Se eu pegar agora a esquerda, eu... Vou pegar o engarrafamento maior ainda. Eu vou mostrar a vocês... É... Só até... O outro viaduto. Daqui de Petrolina. Que eu ainda não mostrei a vocês. Eu mostrei um deles. Olha a situação aí. Vocês viram, minha gente? Tem muita atenção no trânsito, viu? Pronto. O outro viaduto fica ali na frente. Ele foi feito no intuito de dar... Mobilidade, porque do lado de lá... Tem muitos bairros. Então, qual era a intenção? É... Vamos colocar o trânsito da BR por cima. E o pessoal dos bairros... Vem por baixo. Só que... Eu juro a vocês. Piorou a situação. Ó, uma curiosidade. Aqui à direita... É onde acontece o São João de Petrolina. É o novo parque Ana das Carrancas. Que antigamente era lá perto do aeroporto. Mas aí... Eram muitas luzes. É um São João grandioso. E parece-me que tava atrapalhando... É... Pouso, né? E decolagem dos aviões. Aí, por questão de segurança... A prefeitura achou melhor... Mudar... O local. E aí transferiu pra uma região central... Aqui de Petrolina. E ficou muito bom. Pelo menos para mim... Ficou muito bom... Porque... Eu vim a pé, minha gente... Agora pra festa. É bem perto de onde eu moro, sabe? É uma região central... Dá pra vir a pé... E todo mundo tava achando... Uma curiosidade... Que... Esse lugar aqui... Era menor... Do que... O antigo pátio... Muita gente questionou... Não, vai ser pequeno... E tal, tal, tal... Mas aí... Né? Provou-se... Realmente que... O lugar... Cabe muita gente. O São João de Petrolina... Normalmente ele é muito... É... Visitado. É um dos maiores que tem no Nordeste. Mas esse ano... Eu fui várias festas... E eu senti que... Eu não sei se por causa do Covid... Muita gente ainda com medo... Né? De estar no meio da multidão... Então... Eu vi muita gente com máscara... E vi que muita gente não veio... Principalmente nos primeiros dias, né? Realmente faltou muita gente. Né? Aí depois ele deu uma engrenadazinha... Quando... Outros artistas como Mário Fernandes... João Gomes... Se apresentaram... Deu aquela lotada... Mas nada ainda... Comparado aos outros anos, né? Que às vezes tinham... Tinha que fechar os portões... Com gente demais... Né? Mas... Enfim... É... E aí uma coisa bacana... Quem passa ali em cima... Peraí... Se não abriu... Eu ia mostrar pra vocês... Ali em cima... É... Conseguia ver... Não dá pra parar, claro... E ficava a Polícia Federal... Não deixando ninguém parar em cima, né? Pra ver... Porque... Apesar de tudo... Não é uma região... Com muito tráfego... Sabe? Esse viaduto... Ele não... Não tem muito movimento, não... Ó... Esse pedaço aqui eu já mostrei a vocês... Quando... No vídeo anterior... Que a gente foi pra... Projeto de irrigação por N7... Começou justamente aqui... E aí uma curiosidade... Eu coloquei... Hashtag... Partiu Reg... Porque aqui na minha região... Quando a gente vai pra alguma festa... Sai pra alguma cachaça... Com... Com... Algum amigo... Toda festinha que a gente faz entre amigos... A gente chama de Reg... Entendeu? Aí por isso que eu coloquei lá... Hashtag... Partiu Reg... Tá certo? Aqui tem... Umas lombadinhas... Seguindo aqui direto... A gente chega no bairro José Maria... Aqui à direita... Minha gente... Preste atenção... Que no futuro... Eu vou mostrar isso aqui de novo... Depois... Que... Uma construção... For feita aqui... A previsão... É de que... O maior... Polo... Religioso... A maior construção... De caráter religioso... De Petrolina... Seja feita aqui à minha direita... Viu? É uma construção... É um projeto... Da igreja... Ferro da vida... Então... Vocês se preparem... Que... Assim que eles começarem... A construir... Eles são bem determinados... Rapidamente vai ser... Eles vão terminar... Eu sei disso... E aí eu vou mostrar a vocês... Como é que vai ficar... Tá bom? Pois é... Meu povo... Hoje o vídeo é bem rapidinho... Foi só para mostrar a vocês... Um pouco do trajeto... Do meu trabalho... Até a minha casa... Beleza? Grande abraço... Não esquece de curtir... Compartilhar... Beleza? Pronto galera... Já cheguei em casa... Então vamos finalizar o vídeo de hoje... Com um agradecimento... Eu queria agradecer aos 70 inscritos do canal... Pode parecer pouco para alguns... Mas para mim é uma vitória... O canal está começando agora... Mas graças a Deus... Já está... Alcançando... Muitas pessoas... E muitas pessoas... Inclusive que não estão inscritas ainda... Por exemplo... Um dos vídeos... O da Casa Sertão... Tem 1.500 visualizações... Ou seja... 1.500 pessoas viram... Mas não se inscreveram no canal... Mas não tem problema... Tudo no seu tempo... A Bíblia diz... Para tudo... Há um tempo... E no momento certo... As pessoas vão se inscrever... Então é importante... Na verdade... Que as pessoas se inscrevam... Para que a gente se estimule... Cada vez mais... A produzir vídeos... Conteúdos interessantes... Para vocês... Tá bom? Pois minha gente... Muito obrigado... Mais uma vez... Daqui a pouco... Eu estou indo buscar a Fran... Vocês sabem... O canal é por aí... Com Luiz e Fran... Então... Cadê a Fran? Bom... Ela está no trabalho... E hoje... Ela sai um pouquinho mais tarde... Do que eu... Tá certo? Então minha gente... Mais uma vez... Muito obrigado... Pelos 70 inscritos... Vocês são especiais... Já moram aqui... No meu coração... Tá certo? E podem perguntar... Que a gente vai responder... Tudo nos comentários... Tá certo? Podem criticar... Podem elogiar... O que vocês tiverem vontade... Façam... Tá certo? Então... Mais uma vez... Curtam... Compartilhem... Se inscrevam... No nosso canal... Tá bom? Muito obrigado... E um bom fim de semana... Para vocês... Valeu!